A campanha de vacinação contra H1N1 continua em Rondônia Nesta segunda etapa serão vacinados gestantes, mulheres que deram a luz em até 40 dias e portadores de doenças crônicas Segundo a diretora da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Arlete Baldez Rondônia também antecipou a imunização A campanha vai até o dia 20 de maio, mas nós já antecipamos desde a semana passada tentando vacinar o maior número possível tentando a meta, que é mínimo de vacinar 80% por grupo prioritário Em Rondônia não há nenhum caso confirmado da gripe São 39 casos suspeitos até o momento Dos 52 municípios do estado, Porto Velho, Vilhena e Giparaná são as três cidades com o maior número de registros de casos suspeitos da H1N1 Do dia 25 a 29 de abril, indígenas e presos serão imunizados A partir do dia 30 deste mês, todos os grupos prioritários recebem a vacina Nós já distribuímos o antiviral, que é o fosfato de osetomivir, o tamiflu para todos os municípios Os municípios já foram esclarecidos, já foram contactados a colocar essa medicação na unidade básica de saúde nos hospitais, que é na porta de entrada De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a principal forma de transmissão da gripe H1N1 não é pelo ar, mas sim pelo contato com superfícies contaminadas Para prevenir, alguns cuidados de higiene são fundamentais Principalmente, lavar as mãos sempre que tossir ou espirrar A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe vai até o dia 20 de maio A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe vai até o dia 20 de maio